Vou ensinar como se faz um prato saboroso e bem gostoso que vai me agradar É a nossa beijoada brasileira que você, minha estrangeira, sei que vai gostar Pega um lápis e um pedaço de papel, tome atenção no que lhe vou ditar Não esqueça de anotar bem direitinho, pois vou agora começar Feijão preto, rabinho, orelha, um pedaço de paio, docinho salgado Carne seca, costela, linguiça de porco, tudo bem misturado Um molhinho gostoso que seja de fato bem apimentado Um pratinho de arroz, uma couve mineira e uma cachaça do lado Um pratinho de arroz, uma couve mineira e uma cachaça do lado Vou ensinar como se faz um prato saboroso e bem gostoso que vai me agradar É a nossa beijoada brasileira que você, minha estrangeira, sei que vai gostar Pega um lápis e um pedaço de papel, tome atenção no que lhe vou ditar Não esqueça de anotar bem direitinho, pois vou agora começar Feijão preto, rabinho, orelha, um pedaço de paio, docinho salgado Carne seca, costela, linguiça de porco, tudo bem misturado Um molhinho gostoso que seja de fato bem apimentado Um pratinho de arroz, uma couve mineira e uma cachaça do lado Um pratinho de arroz, uma couve mineira e uma cachaça do lado Um pratinho de arroz, uma cachaça do lado